Se quer um conselho melhor você não dormir Pois dentro do seu sonho é onde eu posso me batir Fique acordado se não quer morrer aqui No meu pensadelo você não vai mais sair Lembra quem matava crianças lá no passado Mas aqueles pais disseram eu morrei queimado Enquanto eles pensavam que eu fui eliminado Meu reino de terror tinha apenas começado Melhor, pois agora eu retornei Muito pior Dentro do seu sonho meu poder é maior Tente me matar, sou imortal Pesadelo é real, força sobrenatural Meu segredo é o desespero Minha porta de entrada é o seu medo Vai ser minha vingança e você é o meu desejo Então seja bem-vindo aqui no meu pensadelo Um, dois, três, o prédio vem te pegar Três, quatro, melhor a porta do quarto você transar Vem vindo ao pesadelo sem fim Que Deus te ajude Um, dois, três, o prédio vem te pegar Três, quatro, melhor a porta do quarto você transar Vem vindo ao pesadelo sem fim Que Deus te ajude Fred, com as minhas lâminas eu vou te perfurar Você pode até fugir, mas não vai escapar Você pode até dormir, mas não vai acordar Fechou seus olhos e começa o terror Deixou, desligado o despertador As crianças vão cantar que o Fred chegou Contando até 10, o pesadelo começou Dormiu, adivinha quem invadiu Transforma tudo aqui em um lugar sombrio Entro nas paredes ou no chão, passo calor ou frio Esse é um inferno que você nunca viu Não adianta implorar, pra que alguém aqui te escute Impossível vencer, mesmo que lute Vindo ao pesadelo sem fim, que Deus te ajude Um, dois, um Fred vem te pegar Melhor a porta do quarto você transar Vem vindo ao pesadelo sem fim, que Deus te ajude Fred, 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 Fred O um, dois, um Fred vem te pegar Melhor a porta do quarto você transar Vem vindo ao pesadelo sem fim, que Deus te ajude Fred, 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 Fred Você já sabe Mais uma vez Trazendo pra você Fred, Fred, Fred Você pode até fugir, mas não vai escapar Você pode até dormir, mas não vai acordar Você pode até fugir, mas não vai escapar Você pode até dormir, mas não vai acordar Yeah, player toss Olha quem voltou, o seu pior pesadelo Fred, 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 Fred Croo Um, dois, dois, três, quatro, três, quatro Melhor a porta do quarto você transar Bem-vindo ao pesadelo, sem fim, que Deus te ajude Fred, 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 Fred Croo Fred, 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 Fred Eu lembro bem, na minha infância, um rosto deformado Eles me olhavam, riam, e achavam engraçado Os instrutores me deixaram eu morrer afogado Ninguém foi me salvar dentro daquele lago Crystal Lake, no acampamento onde tudo começou Minha mãe reagiu e de todos se vingou Só um sobrou, só um, e com ela acabou Mas olha bem, logo depois, adivinha quem voltou? Jason, alguém já te disse Que eu voltei pra me vingar, ninguém sobrevive Ninguém vai te ajudar, mesmo que você grite Matando um por um, eu não tenho limite Não, não há perdão pra quem vier aqui Então vamos ver, se agora alguém aqui vai rir Tente me matar, eu vou voltar, não importa quantas vezes Jason, sexta-feira cresce Oh, adivinha quem voltou? Aquele que no lago se afogou Tente me matar, eu vou voltar, não importa quantas vezes Jason, Jason, sexta-feira cresce Oh, adivinha quem voltou? Quem, oh, aquele que no lago se afogou Tente me matar, eu vou voltar, não importa quantas vezes Jason, Jason, sexta-feira cresce Eu voltei e agora sou movido pelo sangue Tente fugir, mas saiba que não há nenhuma chance Corra na floresta, olha atrás, eu posso te alcançar Mas vou estar na sua frente, tudo menos esperar Nem Fred Kruger, nem ninguém, conseguiram me matar Não, pro meu ódio, tá minha raiva, todos vão provar Sexta-feira treze, alguém já te disse Você está sem sorte na minha frente, acredite Escolha como vai morrer hoje, você decide Sacão, machado ou serra elétrica, vai me avise Pode vir com seus amigos, não viverá ninguém Sobrenatural, imortal, eu volto do além Tente me matar, eu vou voltar, não importa quantas vezes Jason, Jason, sexta-feira cresce Oh, adivinha quem voltou? Quem, oh, aquele que no lago se afogou Tente me matar, eu vou voltar, não importa quantas vezes Jason, Jason, sexta-feira cresce Oh, adivinha quem voltou? Quem, oh, aquele que no lago se afogou Tente me matar, eu vou voltar, não importa quantas vezes Jason, Jason, sexta-feira cresce Tente me matar, eu vou voltar Não importa quantas vezes Jason, Jason, sexta-feira 13 Então tá bem, sozinho não é ninguém No Fred eu sou um novo, segurança ok Com bonecos nada além, me informei também Que da meia-noite às seis, eles circulam e vêm Assustador eu sei, mas eu não recusei E agora eu sou refém, tinha um medo que me tem Parece que eles me veem, na câmera não sei Com medo ligo as luzes e observo pra ver se tá tudo bem Sinto desespero, não era pra ter medo Pois eles são robôs, em formas de brinquedo Olho pro relógio, em todo momento Se eu não chegar a seis, então prepare o meu enterro Cinco noites, de puro medo e terror São cinco noites, dentro de um lugar assustador Cinco noites, já não sei se eu fico vivo hoje No prédio talvez seja, minha última noite Cinco noites, de puro medo e terror São cinco noites, dentro de um lugar assustador Cinco noites, já não sei se eu fico vivo hoje No prédio talvez seja, minha última noite Bill, você também sentiu, quando a porta se abriu Coração anil, pois você sabe o que viu Um brinquedo infantil, causando calafrio Passou no corredor, já era assim, não ouviu Bill, ouviu, não passa nenhum pio Sinto que eu estou vivo aqui apenas por um pio Na câmera surgiu, depois logo sumiu Eles tão me procurando e meu medo se atraiu Não é jogos mortais, mas eles vem atrás Cuide o que faz, se bateria não há mais Vai ser tarde demais, aqui não existe paz Preso em cinco noites que não acabam mais Anjo, de puro medo e terror São cinco noites, dentro de um lugar assustador Cinco noites, já não sei se eu fico vivo hoje No prédio talvez seja, minha última noite Cinco noites, de puro medo e terror São cinco noites, dentro de um lugar assustador Cinco noites, já não sei se eu fico vivo hoje No prédio talvez seja, minha última noite Se você curtiu, se inscreve no canal Toda testa, vídeo novo, a parada é semanal Dá um like, compartilha pra poder continuar Vocês são minha força, tamo junto, vamo lá